E aí, Caco Rude, porque é o seguinte, quem tá comigo aqui também mais uma vez é meu querido Totó. Pra falar de uma situação, de uma história muito estranha e lamentável também. Um casal que tá ali num processo até mesmo de separação, mas ainda convivendo na mesma casa, acabou vivendo uma situação bastante complicada, porque quem fez o boletim de ocorrência foi o homem, denunciando a companheira. Ele disse que saiu pra trabalhar, retornou em casa poucos minutos depois, e quando chegou, encontrou o filho do casal de apenas dois anos sozinho em casa. Só que a história é muito mais complicada e complexa do que isso, né, Totó? Porque ela ainda vai além, não é só o abandono de incapaz, porque os dois teriam aí, o homem teria sido agredido, que história estranha, conta pra gente aí. Pois é, é uma coisa muito estranha mesmo, sai fora do comum que a gente tá acostumado aqui. Ele alegou o seguinte, ele foi prestar queixa contra a companheira dele, ele tá num processo de separação dessa companheira, e eles moram, ainda estão morando na mesma casa, e ele saiu pra trabalhar, pra, né, prover o sustento ali, e ele retornou um tempo depois e encontrou o filhinho deles, o filhinho do casal, uma criança de dois anos, a criança tava sozinha, procurou, né, queria saber onde é que tava a ex-companheira dele, não encontrou essa mãe do menino, e daí na madrugada, inclusive na madrugada anterior, os dois teriam discutido, ela tentou agredi-lo com uma faca, tentou, inclusive, causou aí lesões corporais nele, e jogou, inclusive, uma garrafa de cerveja nele. Ele foi procurar a polícia, poxa vida, afinal de contas, não tem jeito, né, ele tava tentando se defender, e ela tava indo pras vias de fato aí, inclusive com uma faca. O cara tá tentando ser polido nessa história, mas não tá conseguindo e pediu o auxílio da polícia. Aí não tem jeito mesmo, né, Ruth? Não tem como, não. Eu sempre falo, né, que um relacionamento só é bom quando os dois querem, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, assim, tem que ser, já que uma das partes já não quer mais, não tem condições de viver mais junto, cada um segue o seu rumo, cada um segue o seu canto, e o principal, quem precisa de cuidado, precisa de atenção, é essa criança. Independente do desejo do pai, da mãe, se querem, não querem ficar junto, a criança é que tem que ser protegida. Totó, meu caro, por enquanto, por hoje é só, né? Eu só queria te dar um conselho, o Rodenilson, você tem que malhar o pânceps, e não o bíceps. Muito, muito obrigado por essa informação inútil, né? Oi, Totó! Um abraço, meu irmão! Fica com Deus!